Vamos falar do balanço do BAEP 10, Mariana. Exatamente, Neto. O décimo BPMI apresenta à sociedade os resultados do mês de janeiro do ano de 2022. O décimo BPMI possui cinco companhias territoriais de policiamento e uma companhia de força tática, com circuncisão em 11 municípios. Piracicaba sedia a primeira, a quarta e a quinta companhias e a companhia de força tática. A segunda companhia, sediada em Capivari, abrange também Saltinho, Rio das Pedras, Mumbuca, Rafar e Elias Fausto. E a terceira companhia, sediada em São Pedro, compreende os municípios de Santa Maria da Serra, Charqueada e Águas de São Pedro. O resultado dos indicadores criminais do programa São Paulo contra o crime do mês de janeiro de 2022, comparado com janeiro de 2021. Foi uma subtração de veículos, tanto de roubo como de furto, somados. Em 2022 foram 51 ocorrências e em 2021 68 ocorrências, tendo aí uma redução de 25%. Roubo em geral, isso exceto de veículos. Em 2022 foram 44 ocorrências e em 2021 55 ocorrências, havendo uma redução de 20%. Vítimas de letalidade, seja homicídio e também latrocínio, em 2021 e 2022 foram duas ocorrências no mesmo período. Quanto ao indicador de letalidade, é importante destacar que em um dos casos o autor foi identificado e preso, como uma pronta resposta dada, demonstrando o comprometimento da força policial na área. Agora vamos falar da produtividade operacional, que eles também apresentaram aqui, referente ao trabalho do décimo BPMI em 2021. Foram ao todo 3.422 ocorrências atendidas, 156 conduções ao distrito policial, 11.829 pessoas abordadas, 6.407 veículos e motos vistoriados, 1.798 autos de infração de trânsitos elaborados, 67 pessoas presas em flagrante, 32 recapturados foragidos da justiça, 12 menores apreendidos, 4 armas de fogo apreendidas, e 55 quilos de drogas apreendidas e ainda 8 armas brancas também apreendidas nesse período. Parabéns à Polícia Militar, parabéns ao BAEP 10!